E a bola de ouro edição 2020! Ah, foi cancelada! Não vai ter bola de ouro ou balundó 2020. A revista France Football cancelou a edição deste ano. Essa edição é aquela que escolhe o melhor jogador do mundo, em algumas categorias. Bem, de acordo com a revista, essa interrupção do calendário que houve devido à pandemia em março e maio, mudou o cenário do futebol. Alguns campeonatos estão começando a voltar, outros não. Então, resumindo, os meses que vão ter jogadores jogando ficou muito reduzido para eles poderem terem suas estatísticas, suas observações, suas análises, suas ponderações, suas votações e as premiações. Então, devido a isso, ou seja, devido... Ah, de novo, a culpa é do Covid, a culpa é do coronavírus. Tudo nesta vida agora, de março para cá, a culpa é do coronavírus. Não vai ter bola de ouro 2020. Ah, se você estava torcendo para Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldinho Gaúcho, Fenômeno... Ah, não, já foi, né? Rivaldo... Ah, já foi, tudo isso já foi. Esqueça. Esse ano não vai ter devido a poder analisar os critérios técnicos que eles têm que observar os jogadores em campo, já que vai ser muito diminuto também a presença deles, aspecto de jogos sem torcida também. Então, isso tudo influencia numa performance, né, ali que eles levam em consideração para eleger o melhor do mundo. Então, para evitar problemas técnicos, digamos assim, ou para evitar até incoerências, não vai ter bola de ouro 2020 este ano. Anote aí, não vai ter, ó. A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera!